Não ataco pedra, eu ataco pão. Porque a pessoa que me atira a pedra é uma pessoa faminta. É uma pessoa pobre de espírito. É uma pessoa que está dominada pelo mal. É uma pessoa que a gente tem que ter até misericórdia, porque está sofrendo horrivelmente no mundo. Para ela ter ódio e atacar pedra nos outros, é porque ela está muito dominada pelo mal e está sofrendo horrores nas trevas. Então a gente não vai atacar pedra, a gente ataca pão. Isto é, a gente dá um bom exemplo para ver se aquela pessoa consegue entender e se humilhar e merecer também a salvação que nós temos neste santo caminho. Por isso que Jesus lhe disse, Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal é o que dá sabor ao alimento. O alimento sem sal é insípido, não tem gosto. Mas o que dá sabor ao alimento é o sal. Então um apostólico fiel, ele promove a fé às outras criaturas. A pessoa que está desiludida, desenganada, desesperada, sofrendo horrores no mundo. Quando observa um apostólico, cheio de paz, cheio de vida, cheio de amor fraternal, que usa do perdão, da misericórdia e só espalha o bem e a caridade. As pessoas percebem a diferença e dizem, ali está um filho de Deus. Não é o sal do mundo que está dando gosto para outra pessoa imitá-lo? Está dando ânimo e força para outra pessoa procurar o verdadeiro caminho onde você se encontra nesta igreja, caminhando para o céu. Isso é ser o sal do mundo. E a luz do mundo? Irmãos, um apostólico fiel, ele tem muita luz. Porque tem o anjo da guarda ao seu lado. E a vida de um apostólico fiel é uma mensagem. Um apostólico que quer obediente à nossa doutrina, que é fiel à nossa disciplina, que ama esta igreja com amor muito profundo, por ser a igreja que lhe salvou e lhe religou ao reino de Deus. Um apostólico que tem um amor profundo por Deus nosso Criador, amando-o acima de tudo com todas as suas forças. E um apostólico que tem um amor muito grande por Jesus, reconhecendo o grande sacrifício que ele fez não só no passado, mas no presente, para nos proporcionar salvação nesta santa igreja. E um apostólico que sabe amar a Virgem Maria, que é mãe de Jesus e mãe de todos os filhos de Deus, e que é muito amorosa, caridosa e poderosa em favor dos humildes, dos sinceros e dos inocentes. Portanto, merece toda a nossa adoração, respeito, glorificação e louvor. Um apostólico que sabe amar a Santa Avó Rosa, sabendo o sacrifício que ela fez para poder nos dar salvação nesta igreja, até a vida dela ela deu em nosso favor. E continua lutando ao lado do Irmão Aldo em nosso benefício. Então, quem sabe amá-la de coração, e quem sabe amar o nosso profeta Irmão Aldo, que durante 44 anos nesta terra, se sacrificou dia e noite em nosso favor, para nos proporcionar paz, saúde, alegria, consolo, doutrino, sabedoria e salvação. Ele nos deu uma doutrina pura, junto com a Santa Avó Rosa, cada vez de um modo mais aperfeiçoado. E garantiu e garante a disciplina que veio do céu, para proporcionar a todos nós a garantia da nossa salvação, como filhos de Deus e igreja dos céus. Quem amara assim o Irmão Aldo de coração, é um apostólico, irmãos, que tem luz na alma, que merece a guarda dos anjos, e ele prega com a vida, porque não tem coragem de se dar ao pecado. Porque ele ama a sua alma, ama a sua salvação, ama o seu próximo, ama a Deus sobretudo, e adora os santos e anjos, que estão sempre o amparando e o livrando do mal. Então, ele é fiel, ele é obediente, ele é consagrado, procura se santificar. A vida dele, irmãos, é uma mensagem. O apostólico fiel prega com a vida. Então, não é a luz do mundo? É conforme Jesus disse, O verdadeiro Filho de Deus é o sal da terra e a luz do mundo. Sejam assim, irmãos. Lutem em favor desta obra. Sejam fiéis, porque a recompensa lá é muito grande. E quando entrarem no céu, sem passar por nenhuma condenação, por terem sido sempre fiéis à nossa doutrina, irmãos, ali que gozarão da eterna felicidade. Porque o que nos aguarda nas regiões celestiais não temos palavras para exemplificar. Tanto a Santa Vó Rosa como o Irmão Aldo nos contavam como é a glória de Deus, onde todos os santos e anjos vivem numa união perfeita, numa vida sem fim, cheios de gozo, paz, alegria e felicidade. Rodeados de uma beleza imensa. Não há nada nesta terra que se possa comparar com a felicidade, a alegria, a eterna paz e o consolo e a beleza que existe na região celestial do nosso Deus. E a felicidade lá, irmãos, não tem fim. Eterna. E quem herda esta glória, irmãos, é que sabe dizer que valeu a pena o sacrifício que enfrentou nesta terra para ser fiel, para ser humilde, para ser obediente, ser sincero e perdoador. E por ter sido na terra o sal da terra e a luz do mundo e ajudado a Jesus, a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria e a Irmão Alto, a salvar outras criaturas com o seu exemplo de fé. Vale a pena, irmãos, o sacrifício que requer de nós. Sermos fiéis, porque o que nos aguarda na eternidade do nosso Deus é só glória, luz, gozo, felicidade sem fim e eterna alegria. Que a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria, Jesus, o Irmão Alto e todos os santos vos abençoem e vos ajudem a seguir firmes conosco neste santo caminho até a glória do Reino dos Céus. Amém. Irmãos, eu agradeço muito a atenção de todos e aqueles que apreciam esta série de mensagem, eu convido que na próxima semana, nesse mesmo horário, continuem nos dando o prestígio da sua atenção. Que a Santa Vó Rosa, Jesus, a Virgem Maria, o nosso Deus e o santo profeta, Irmão Alto, os abençoem. Amém. A Virgem Maria,